O Governador Renan Filho, acompanhado do Prefeito Carlos André Nen, o Secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Muzá Amaral, e o Secretário de Infraestrutura Municipal, Fabio Marcelo, assinaram na tarde de sexta-feira, dia 26 de maio, em Olho d'Água das Flores, a Ordem de Serviço de Recuperação Asfáltica da Rodovia L-130, que liga Olho d'Água das Flores a Santana do Ipanema. Como deputado eu colaborei muito com caminhões, com tratores, com recuperação de praças, com recursos para a saúde pública, e agora como governador, nós estamos enviando semente para o agricultor, perfurando poços artesianos, nós estamos recuperando todas as escolas, e as duas que eu passei aqui estão 100% recuperadas, com salas climatizadas, com laboratórios de informática funcionando. De maneira que eu queria dizer ao povo de Olho d'Água que eu tenho um carinho muito grande pela cidade. Já falei isso para o prefeito Nen, e aproveito para falar para todos vocês. E vamos seguir trabalhando, porque Olho d'Água é uma cidade linda, é uma cidade forte no comércio, que faz parte da interligação regional do sertão, e vai contar sempre com todo o meu apoio. O programa pró-estrada do governo estadual visa beneficiar todo o sertão de Alagoas. E essa obra vem contribuir muito e muito para o desenvolvimento de Olho d'Água das Flores e para o desenvolvimento do sertão. Os deputados estaduais, Inácio Loiola e Esnaldo Bulhões, prefeitos e vereadores da região, foram prestigiar essa grande conquista na cidade de Olho d'Água das Flores. E o prefeito Nen, que tem uma visão desenvolvimentista muito grande, com absoluta certeza, será o grande instrumento no desenvolvimento desse município, ordeiro, trabalhador, como também será um grande instrumento, uma grande referência para o desenvolvimento do nosso sertão. O prefeito Carlos André Nen agradeceu ao governador e a presença de todos e falou da importância dessa obra para a cidade. Hoje, Olho d'Água das Flores recebeu o governador do estado, Renan Filho, para ele assinar a ordem de serviço de uma obra importante, que é a ligação de Olho d'Água das Flores à Santana do Ipanema, uma rodovia que circula a economia. Não só beneficia Olho d'Água das Flores, nem Santana do Ipanema, mas beneficia toda a região sertaneja. Na ocasião, o presidente do Centro Esportivo Olho d'Águaense, José Wilke, fez a entrega de uma camisa do time ao governador e, na oportunidade, anunciou apoio ao clube. Olho d'Água das Flores vive um novo tempo. Prefeitura de Olho d'Água das Flores é de todos nós. Um novo tempo.